Fala galera, WP Dicas com mais um deck profile aqui pra vocês. Hoje vou trazer um deck profile de ROID, lembrando que é um deck focado lá na época do Tag Force, com algumas cartas do Yugo GX, algumas cartas utilizadas no anime. Lembrando que é um deck for fun também, não é um deck competitivo, porém é um deck muito forte, não é um deck muito fraco, mas é um deck que dá pra estar brincando aí com seus amigos. Você pode estar fazendo um deck nesse estilo aqui, beleza galera? Eu tentei fazer esse deck aqui o mais forte possível, o deck ROID tem poucos suportes, mas vou mostrar pra vocês aqui como ele vai funcionar mais ou menos, e vou mostrar primeiro o deck profile de quantas cartas a gente utiliza, lembrando que todos os decks que nós fazemos são 40 cartas. Ó, vamos precisar de 3 Perforoide, os 3 moços principais que a gente vai precisar no deck aqui, ó. 3 Vaporoide, muito interessante também, né? 3 Submarinoide, são os principais moços que a gente vai precisar ter aí no deck. E aqui agora, pra estar fazendo aí a fusão bem legal, depois vou mostrar pra vocês, ó. 2 Expressoroide, 2 Armaduroide, 2 Sorrapteroide e 2 Caminhoroide. Esse moço aqui, ele tem um ataque fraco, mas o efeito é muito forte, vou falar o efeito de cada um pra vocês daqui a pouco. Temos 3 Zona de Conexão, Veikroid. Essa carta aqui você pode deixar 2 e colocar uma polimerização, mas eu preferi deixar 3. 2 Vínculo do Poder, carta também muito forte que não pode faltar no nosso deck. Uma fusão futura, né? Espada da Luz Oculta, carta que eu acho que ela é recomendada você ter no deck. Espada da Luz Reveladora, algumas cartas mágicas que o pessoal já conhece. Aposto da Ganância, Enterro Tolo, Moço que Renasce, Buraco Negro, Tufão Místico, Remover Limites não pode faltar em deck de Monstros Máquina. Tempestade Pesada, cartas armadilha que o pessoal aqui conhece também, eu não vou falar o efeito de todas, tá galera? Só as que vai estar dando suporte para o deck, é o Tributo Torrencial, Prisão Dimensional, Força do Espelho. Essa supercarga aqui, é interessante ter 2, mas eu vou colocar 3 para agilizar a nossa mão e 2 Corrente de Matéria. Beleza galera? Temos aqui também os Monstros Fusão. Então, o Super Very Croid, ele precisa de 4 Monstros para estar fazendo ele, ele tem um efeito aqui mais ou menos, eu não acho ele tão forte assim, mas eu recomendo você ter 3, dependendo da sua mão e geralmente a gente vai invocar ele com o Fusão Futura. 3 cópias dele, 3 Super Very Croid, como eu falei, a gente precisa dos 3 ali para estar fazendo o Super Very Croid. E na maioria das vezes, o Monstro mais importante que a gente vai precisar é o Parse Croid e já já a gente mostra o efeito dele. Beleza galera? Então vamos lá. O primeiro combo aqui que a gente vai estar utilizando, sem estar fazendo a fusão, é com a Espada da Luz Oculta. É uma carta que não pode faltar neste deck, destrua este card durante sua segunda fase de apoio. Depois da ativação, quanto este card resolver, coloque todos os Monstros que seu oponente controla com uma fase para baixo de posição de defesa. Os Monstros que seu oponente controla não podem mudar suas posições de batalha. Por que galera? Essa carta aqui é forte. Temos aqui o Perfuroide, cara. Ele, se o Monstro estiver em modo de defesa, se tiver 5 mil de defesa, ele automaticamente destrói o Monstro. O Perfuroide aqui, dos Monstros do nosso deck normal, sem ser do Estradec, eu acho ele o segundo melhor. O primeiro melhor aqui eu acho que é o Armaroide, né? Armaduroide, que quando a gente invoca ele para a vocação de tributo de pelo menos um Monstroide, a gente bana em todas as cartas armadilhas e mágicas no campo. São todas, virado para baixo e para cima. Já o Perfuroide, ele tem um ataque aqui, antes do cálculo de dano, se este card é atacado, um Monstro em posição de defesa, você destrói o Monstro. Cara, muito forte esse combozinho do Perfuroide, né? Eu achei muito apelão, então 3 dele é recomendado. O Vapuroide, também é um Monstro aqui bem interessante, ele tem 1.800 de ataque. O efeito dele, galera, quando ele ataca ele ganha 500 de ataque, quando ele sofre um ataque ele perde 500 de ataque. Então, eu não acho o Monstro muito interessante estar usando, tá? A gente só tem ele no deck para estar fazendo a fusão, para estar fazendo a fusão do nosso Monstrinho aqui, ó. Super Vapuroide. E aqui, ó, 3 Submarinoroide, talvez também aí bem interessante, né? A gente pode atacar diretamente com ele. E quando a gente termina a fase de ataque, fase de batalha, a gente pode estar colocando ele em modo de defesa. A defesa dele é bem alta, então a gente segura bastante. Outro Monstrinho aqui interessante é o Sorrateroide, tem um ataque bem baixo, mas se ele atacar e você tiver um outro Monstro Oroide no campo, você destrói uma carta de mágica ou armadilha no final da fase de batalha, ou seja, na sua próxima fase aí principal. Temos o Express Oroide, eu tinha colocado 3, mas acho que 2 é o bastante no nosso deck. Quando ele é invocado, você pode escolher 2 Monstro Oroide no cemitério, exceto ele, né, e adicionar para a sua mão. E o outro aqui que eu gosto muito, eu já fiz teste com ele jogando aí online, o Caminho Oroide, cara, ele tem mil pontos de ataque, mas se você conseguir causar dano, quando este card destruir o moço do oponente em batalha, você enviar para o cemitério e você equipe o moço destruído a este card, destruído, né, e este card ganha ataque igual ao ataque combinado dos monstros equipados, ou seja, se ele destruir um monstro aí de 900 pontos, ele já vai ganhar 900 pontos, vai ficar equipado nele ali, e toda rodada que você for destruindo, você consegue estar botando este efeito nele, Caminho Oroide muito forte. Agora, galera, antes de mostrar aqui as nossas cartas para fusão, temos a Supercarga, o Deck Oroide é um deck bem pesado para compra de cartas, para ter cartas aí de efeitos, para fazer fusão, a gente não temos matéria de fusão aqui para, igual o Rei do Pântano, né, o moço do Pântano lá que puxa a polimerização, mas temos a Supercarga, galera. Eu botei 3, eu acho que 3 vai ajudar bastante a sua aceleração de jogo, né, não quer dizer que eu botei 3, quer dizer que as 3 vão vir na sua mão, mas tendo as 3, pelo menos uma, acho que até 10 cartas aí ela já vai vir, ó. Quando o seu oponente declarar um ataque e você controlar os únicos monstros seu que for Oroide, todos os monstros do nosso deck é Oroide, você compra duas cartas, incluindo aqui o Barbaroide. Então, essa carta aqui, se você receber um ataque, né, antes do seu monstro ser destruído, você pode comprar duas cartas, então não pode faltar. Fusão Futura, né, todo mundo conhece, você manda aí as matérias fusão para o cemitério e na sua segunda fase de apoio, no caso você ativa ela primeiro, passa a vez do seu oponente, na sua vez de apoio você apresenta o monstro de fusão, né, a gente pode apresentar aqui o Sir Croid, a gente apresenta dois monstros do tipo máquina, manda para o cemitério com o mesmo nome, óbvio, e a gente na próxima segunda fase de apoio consegue invocá-lo com essa carta, lembrando que se ela for destruída ou o monstro, ambos são destruídos, beleza? Aqui agora, galera, zona de conexão Raycroid e corrente de matéria. Cara, essa carta aqui é muito roubada para este deck, claro. A zona de conexão Raycroid é o coração do deck para fazer fusão, só que ela é bem pesada, tá, galera, porque a gente não consegue fazer invocação do Sir Croid, e 80% das nossas invocações é focada no Sir Croid com o poder do vínculo, como mostrei ali, né, o poder do vínculo, a gente faz a invocação do Sir Croid, o ataque dele é duplicado, ele fica com 3.200, a gente pode atacar diretamente, porém, no final da partida a gente toma 1.600 com o efeito do poder do vínculo. O poder do vínculo, com o poder do vínculo a gente vai conseguir invocar tanto para Sir Croid, tanto esses dois. Para invocar esse aqui você vai precisar desses três belezinhas que estão ali, e para invocar o Sir Croid a gente vai precisar de dois moços com o mesmo nome, incluindo os outros dois que, os outros moços que eu mostrei para vocês. Já a zona de Visei de conexão Ver Croid, a gente consegue invocar tanto o Super Ver Croid, que obviamente vai ser mais fácil, e a gente raramente, cara, eu acho que vai ser quase impossível a gente conseguir invocar o Super Ver Croid, né, com essa carta. O Super Ver Croid a gente vai invocá-lo com fusão futura, também para estar mandando os moços aí para o cemitério. É, zona de conexão Ver Croid, invoque por invocação fusão um moço de fusão Ver Croid do seu deck, usando moços da sua mão ou do campo, como matéria de fusão. Se isso acontecer, ele não pode ser destruído por efeitos de card, e seus efeitos não podem ser negados. Ou seja, muito forte essa carta, e ela comba com corrente de matéria. Como é que a corrente de matéria funciona, cara? Ela você... Você, se for fazer uma invocação fusão, você pode aproveitar os monstros também do seu deck. Vamos ler aqui certinho para o pessoal estar entendendo. Toda vez que você invocar um moço por invocação fusão neste turno, você pode remover de jogo, do seu lado do campo, deck, mão ou cemitério, muito forte, hein, os moços matéria de fusão, que estiveram listados no card de moço de fusão. E usá-los como os moços matéria de fusão. Você não pode atacar durante o turno em que este card for ativado, tá, galera? A gente não ataca, Porém, se você usou este efeito para uma invocação fusão, o monstro de fusão invocado é destruído durante a fase final. Lembrando, o seu monstro é automaticamente destruído. Só que a zona de conexão Ray-Crodding, ela nega este tipo de efeito, ó. Bem no final aqui vocês podem ver. Ele não pode ser destruído por efeitos de card. Ou seja, a gente paga aí... Cara, é muito forte esse combo, cara. Você faz aí, você vai ter que banir, obviamente, os seus monstros e com a corrente de matéria, né? Você pode pegar os monstros do seu deck. Eu acho que muito apelão, né? Se fosse só os monstros do campo, cemitério ou mão, era outro sem. Mas você banir os monstros também do deck. É muito forte e com a zona de conexão, vai deixar o seu deck aí muito mais forte. Então, galera, vamos lá agora para os monstros de fusão. Como falei, o Cicloide, a gente precisa de dois monstros máquina com o mesmo nome. Lembrando que o Cicloide, ele fica com 3200, você pode atacar diretamente. E a gente temos aqui, ó, o Remover Limites, que duplica o ataque, cara. Então, imagina aí o nosso monstro com ataque bem forte. Opa, nossas cartas caíram aqui. Vamos lá. É o estagiário, ele esbarrou aqui na nossa câmera. Vamos lá. Agora para o Super Vecroid. Qual o nome dele aqui? Perfuratriz gigante. Ele tem um efeito bem forte também, né? Com o poder do vínculo. Obviamente, a gente toma uns 3000 no final da nossa fase. Só que com o poder do vínculo, invocando ele, ele fica com 6000. E ele, durante a fase de batalha, esse cara já está com um monstro em posição de defesa. Ele causa dano perfurante. Ou seja, muito forte. Esse aqui vai ser o segundo monstro que a gente vai tentar invocar. E o terceiro aqui, de fusão, que como eu falei, vai ser bem difícil invocá-lo. Porque a gente não tem os matérias que substituem, né? Mas com fusão futura a gente consegue invocá-lo. E também com o nosso combozinho aqui, né? Da zona de conexão Vecroid e corrente de matéria. Claro que a gente tem que ter a corrente de matéria na nossa mão. Então, três cartas dela, acho que seria difícil, né? Pra estar combando. E esse moço aqui tem um efeito, talvez, não muito forte. Porque com o poder do vínculo vai ser bem difícil fazer ele, né? Temos ali o Caminhoróide. A gente precisa do... Aqui, ó. Caminhoróide. A gente precisa também do Expressoróide, né? Expressoróide deu uma caída aqui, ó. Ó, a gente precisa do Expressoróide. Precisamos também do Perfuroide, que é este aqui. E também do Sorrateróide, este aqui. Então, vamos lá pro efeito. Quando este card atacar... Quando este card atacar, o ataque original dele é diminuído pela metade até a final da etapa de dano. Durante a batalha entre este card atacante e um moço de posição de defesa, cuja defesa suminada com o ataque original deste card cause dano como dano de batalha ao seu oponente. Ou seja, um dano perfurante. E uma vez por tudo, durante a fase principal, você pode escolher um monstro com a face pra cima do campo, exceto um moço do tipo máquina. Obviamente vai ser um moço do oponente, né? Equipá-lo a este card. Quando este card é equipado por este efeito, este card pode atacar todos os moços que seu oponente controla. Uma vez cada. Ou seja, o combo dele pra estar atacando ali, né? Com o ataque baixo é bem interessante. E quando ele tá no nosso campo ali, for a vez do oponente, ele fica com 3.600. Dando aquela segurada também. Lembrando, se ele for invocado com a zona de conexão, ele não pode ser destruído por efeitos de card. Beleza, galera? Este foi o nosso deckzinho aí de ROID. É um deck que eu sempre quis trazer, né? Eu tava tentando bolar um jeito de tá fazendo ele rodar. Lembrando que a supercarga, ele vai dar acelerada pra nós aí, né? Não quer dizer que a gente tem 3, quer dizer que a gente vai estar usando as 3. Mas tendo 3 no deck, as chances delas virem são maiores. E essa espada da luz oculta também, na maioria das vezes, vai ajudar a gente muito. Se a gente não conseguir fazer as invocações de fusão, ela pode estar travando o oponente. Sem contar que temos também a luz das espadas reveladoras. Beleza, galera? Gostaram desse vídeo? Deixem o like, compartilham, se inscrevam. Lembrando que essas 3 belezinhas aqui são praticamente o coração do deck. Prata fazendo a nossa fusão. E a gente fica com o vídeo por aqui. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Tchau e fui! Tchau e fui!